Hoje eu tô aqui para fazer o vídeo mais pessoal, talvez o mais pessoal de todos que eu venha fazer. Eu vou contar como Nietzsche e Foucault mudaram a minha vida. A partir disso, vou refletir como eles podem ser úteis para outras pessoas e para a sociedade em que vivemos. Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. Quem nunca desejou saber a verdade? Eu nasci numa família de classe média da cidade de São Paulo. Eu cresci aprendendo que eu teria que passar por este mundo entendendo ele. Esse entender não era uma coisa do tipo, tente entender o mundo, se não der, tudo bem. Era muito mais do tipo, se você não entender o mundo, esse mundo vai te engolir. Havia uma ameaça de que eu poderia me tornar pobre, e ser pobre nessa sociedade é não ter valor. Quem nasce na classe média aqui é ensinado a medir o seu valor pelo sucesso. E esse sucesso é medido principalmente pelo quanto de dinheiro você junta na sua vida. O meu pai e a minha mãe tinham vivido os anos da ditadura no Brasil, e eles não concordavam com a ditadura. Eles viram seus amigos e professores da universidade serem presos ou sumirem de vez. A minha mãe conta que se não fosse por ela, o meu pai teria sumido também. Ao se deparar com a ditadura, o meu pai enviesou para o lado dos discursos marxistas de que a ditadura era uma opressão de classe. Isso é indiscutível, isso é verdade, porque a ditadura caiu violentamente sobre os trabalhadores. E qualquer forma de fala ou de ação considerada rebelde vinha dos mais pobres ou da classe média que estava ameaçada. Aqueles que buscavam uma vida mais livre não estavam contentes, e isso fez com que eles tentassem novas formas de ser, de se expressar e de pensar. É assim que eu compreendo porque quando meu pai reforçava em mim a necessidade de saber a verdade, ele estava pedindo que eu encontrasse saídas para as formas de opressão dominantes. Ao mesmo tempo que usava dessas mesmas formas opressoras como a saída. Em outras palavras, ele pedia que eu usasse o problema como solução, porque aquilo que nos deixa parados e sem ação é a espera da verdade, da solução final. Ou seja, uma ideia de solução com S maiúsculo. Uma consciência que tenha todas as soluções prontas para todos os problemas na consciência. Isso que é esperado na nossa sociedade. Se você não tem A solução, com letra maiúscula, você é desqualificado como alguém que pensa, como alguém que pode pensar criticamente a sociedade. Quando na nossa sociedade as pessoas aguardam para agir somente com base numa verdade, somente com base numa certeza sobre os resultados, as pessoas não agem. Elas esperam ter essa certeza fundamental para agir em prol de sua liberdade. Mas quando falamos em seres humanos, estamos falando do reino das incertezas. Se estamos esperando uma certeza para agir num caminho político, econômico, social, cultural, melhor a gente esperar sentado, porque é quase impossível ter uma certeza plena. E a maior parte das vezes é esperar sentado é o que a gente faz mesmo. A nossa cultura dominante, a cultura ocidental, dentro da qual me criei, já valoriza o saber acima de qualquer outra prática há muito tempo. Acima de qualquer ação no mundo, reino saber, a verdade, a certeza, primordial. Esse saber, esse dizer a verdade, já é uma prática em campos onde o poder se institucionalizou, onde temos relações de poder institucionais, temos os discursos de verdade que operam para justificar, para legitimar esses poderes. A própria ditadura tinha que se justificar no fato de que ela continha a verdade sobre como conduzir o país. Nas escolas, ela tentava doutrinar os estudantes e professores para seguir sua cartilha. Nenhum poder institucional se mantém, nenhuma forma dominante se mantém no Ocidente sem discursos de verdade que o legitimam. É por isso que quando meu pai dizia que para melhorar o mundo eu teria que saber a verdade, ele já estava jogando o jogo já instituído, muito antes dele. Um jogo pelo qual eu paguei e ainda pagamos muito caro com nossos desejos, corpos e subjetividades. Na escola, na rua, com amigos, professores, achindo a televisão, eu cresci com essa mensagem de que tudo teria uma verdade. Seja para legitimar alguma prática ou instituição, seja para transformá-la, seria sempre através da verdade que as questões do mundo seriam resolvidas. Eu cresci achando que se eu descobrisse a verdade das coisas, o mundo se resolveria. Eu conseguiria, para mim e para os outros, encontrar o melhor caminho para a humanidade, se reencontrar com a sua essência, com o seu caminho. Eu abriria portas à percepção através de um comunicado importante demais, porque verdadeiro demais, sem o qual a humanidade se perderia em guerras, destruição, injustiça, opressão. Eu estava determinado a encontrar, para mim e para o mundo, alguma verdade que nos religasse a um caminho de liberdade plena, da paz, da justiça. Imagina só o peso que eu carregava nas costas. Todo o meu corpo sofria comigo, era um sofrimento imenso esse de achar que o mundo estava errado, que a gente tinha, assim como o Rousseau pensava, errado o prumo, desviado do caminho verdadeiro. E que cabia a nós, ou a mim, achar a verdade e corrigir esse mundo. Isso eu tinha sido ensinado, não só pelo meu pai, mas por toda a sociedade. Meu pai apenas repetia a socialização que ele recebeu, mas eu recebia a mesma socialização também na escola, na rua, na mídia e por aí vai. Na minha infância, por ter nascido e crescido em uma cidade que se pode chamar de selva de pedra, eu me encantava pelos lugares como as fazendas, sítios, florestas, praias. Eu encontrava nesses lugares de natureza abundante, uma paz e reconciliação com o mundo que eu não conseguia perceber nas grandes cidades. E meio à natureza, e apenas cercado de bons amigos, eu tinha a impressão de que a gente podia transformar o mundo para melhor. Essa impressão vinha ligada a conversas altamente intelectuais para a nossa pouca idade, particularmente de um amigo mais próximo que eu considero irmão. A gente se sentia aliado dos mais desfavorecidos que nós, e sentimos que nossa vida era menor e muito menos interessante, porque muitas pessoas estavam vivendo em condições injustas, opressoras, tristes, muitas delas piores do que a que nós mesmos tínhamos. Os nossos ídolos, eles mudavam com o tempo, mas também a gente era levado pelas ondas da moda, a acreditar que esse ou aquele figurão criado pela mídia era o cara. A gente não sabia ainda que as imagens trazem lucro, que aqueles que a gente chama de revolucionários ou visionários eram muitas vezes tão problemáticos quanto outros que a gente desprezava. O capitalismo logrou ser o sistema que vende liberdades individuais, que vende celebridades, imagens, músicas, artes e confortos, fazendo a gente acreditar livre, fazendo a gente acreditar que a gente é livre dessa forma. Só muito tempo depois eu fui aprender com mestres da minha vida que o peso que a gente carregava, aquilo que eu sentia que deveria transformar, não era necessariamente justo isso. Que eu tinha sido socializado no dever de encontrar eu mesmo numa verdade salvadora, mas que esse mesmo fardo era ao mesmo tempo a minha prisão. A minha adolescência e os primeiros anos da minha vida adulta não foram fáceis para mim psiquicamente e espiritualmente, pode-se dizer. Eu carregava comigo essa necessidade de saber a verdade como condição para ser feliz e livre. Acreditava que a felicidade e a liberdade eram condições alcançáveis somente através da busca do saber. Eu lia todos os livros que eu podia, de filosofia, ciências humanas, outras ciências, literatura em geral, buscando em todas elas um saber unificador, capaz de me mostrar o caminho para fora das opressões em geral. Eu passei os primeiros anos da faculdade muito desiludido com as ciências, pois as abstrações que eu aprendia não tinham ligação com as transformações que eu queria ver no mundo. Eu encontrava essas transformações muito mais vivas entre os colegas, os amigos e amigas que compartilhavam comigo e com outros suas visões de um mundo muito mais justo, menos injusto e menos destruidor de vidas e do meio ambiente. Era com essas pessoas mais próximas que eu me sentia mais potente, podendo com elas sonhar e ao menos tentar praticar entre nós mesmos uma vida mais solidária e menos destruidora. Foi durante os primeiros anos de faculdade que eu entrei num estado depressivo muito forte. No início, eu não sabia o que ou por quais razões aquilo ocorria. O fardo pesado que eu carregava, a vontade de um outro mundo melhor e, ao mesmo tempo, a vontade de verdade, essas duas eram uma só coisa. Eu tinha sido socializado para acreditar e viver como se, para o mundo ser melhor, essa mudança só viria a partir de uma verdade que pudesse ser encontrada. Eu demorei mais alguns anos para entender que essa é uma das formas de dominação mais disseminadas. Essa de acreditar que eu só posso atuar para mudar o mundo, mesmo que seja o mundo ao meu redor, com base na verdade. Ela nos faz trabalhar muito o intelecto, ficamos presos a uma busca sem fim da verdade, que pouco tem ressonância no dia a dia das pessoas. Quando estamos a acreditar que a verdade é que dita o rumo da história, criamos histórias magníficas sobre como nos tornaremos livres. Mas um dia eu aprendi para o meu próprio bem-estar e saúde mental que histórias magníficas não são necessariamente as melhores para nós. Eu consegui me livrar da depressão ao reconhecer que eu não poderia saber verdades universais ou mesmo que verdades relativas não eram garantia de nada. Mas esse processo demorou. Claro que teve muito mais envolvido no processo. Consegui uma melhora com a ajuda de amigos e terapeutas, mas meu processo só tomou uma direção melhor quando eu entrei em contato com pensadores e pensadoras da nossa cultura ocidental, entre eles Friedrich Nietzsche e Michel Foucault. Claramente, esses dois pensadores também sentiram o fardo que a cultura ocidental coloca os sujeitos a carregar. E cansaram desse fardo, tirando ele um pouco das costas e olhando-o de frente. Para a gente entender a nós mesmos, a gente tem que entender quais são os fardos que a nossa cultura nos faz carregar. Não para a gente achar que a gente pode se livrar totalmente desse fardo, mas para a gente buscar novas formas de carregá-lo com mais atenção ao que ele provoca em nós. Com isso, como foi no meu caso, o fardo pode ficar mais leve. Entender quais os legados socioculturais e históricos que nos formam é importante para que a gente possa intervir em nós mesmos e no mundo à nossa volta quando podemos fazer isso para melhorar a nossa vida. Mas o que é melhorar a vida? Isso só você pode responder para você mesmo. Eu vivi junto a outras culturas, morei com os índios chavantes no estado do Mato Grosso por cerca de um ano, onde eu produzi o meu primeiro filme documentário, eu sou documentarista, e esse filme retrata um ritual indígena. E nele eu vejo o meu reflexo daquela época, quando eu estava numa tentativa de encontrar alguma verdade sobre a humanidade e o mundo. O link desse filme eu vou deixar na descrição do vídeo aqui. Havia naquele trabalho uma busca minha de encontrar algum fundamento, algum sentido para a vida. E esse sentido, para mim, tinha muito a ver com a natureza. Porém, hoje eu sei o quanto eu coloquei sobre aquela cultura, a cultura chavante, algo que vem da minha própria cultura e as expectativas dessa minha própria cultura. Entre os chavantes, por exemplo, não existe na sua língua materna a palavra natureza. As razões para isso podem ser muitas, mas na nossa cultura, que eu chamo aqui por razões de sua dominância de ocidental, essa tinha me ensinado que a gente pode entender completamente uma outra cultura. Foi no mestrado em antropologia, com tendências do pós-colonialismo, pós-estruturalismo e feminismo, que eu aprendi que o que a gente diz sobre qualquer outro pode dizer muito mais de nós mesmos do que de outros. Eu aprendi a estudar a minha própria cultura e a minha formação enquanto homem ocidental branco do Brasil, de certos privilégios e formações específicas. A minha experiência de mundo não pode ser referência para todos. Cada ser carrega em si uma multiplicidade de origens, experiências internas, verdades que são apenas parcialmente compartilhadas por outros seres. A tentativa de dizer a verdade sobre um outro é colonialismo, é sexismo, é heterossexismo, racismo, pode ser várias formas de opressão. Não é possível a gente saber toda a verdade sobre um outro qualquer. Justamente a ideia de que isso seria possível ou a prática cotidiana de falar pelo outro é uma forma de dominação. Como disse Michel Foucault, falar pelos outros é das ações mais perigosas que existem, envolve uma série de violências. infelizmente ainda é das práticas mais corriqueiras e mais mal pensadas que existem. Foi assim que num belo dia em sala de aula de antropologia com uma professora indiana chamada Angana Chatterjee, quando esta me perguntava o que eu tinha entendido de um artigo que ela me pediu para ler, eu lhe disse Ué, eu entendi que toda história contada é apenas uma história parcial, nunca total, nunca é a verdade final. E aí eu completei Ah, só isso. Nesse momento ela me fitou com os olhos e me falou Como assim, só isso? Isso é muita coisa, sim. Ao que eu concordei, fiquei quieto, como se eu pudesse concordar tranquilamente com aquilo, como se aquela nova verdade fizesse já parte do meu ser. Eu nem liguei. Naquela mesma noite, sozinho no meu quarto, lá nos Estados Unidos, eu fui tomado por uma experiência que se pode chamar de catártica. Eu chorei como uma criança por horas a fio, sentindo o chão simplesmente esvair-se sob meu corpo, caindo num abismo sem fim. Tinha uma sensação de morte, de fim, e ao mesmo tempo de renascimento. E meu maior choro misturava-se ao mesmo tempo a maior gargalhada que eu já dei na minha vida. Eu estava entre dois mundos. Eu sentia que dava adeus a um fardo pesado e que adentrava um novo eu ao mesmo tempo. Uma experiência filosófica se a gente entender que filosofia é, como ensina o Nietzsche e Foucault, tornar-se outro do que se é num dado momento. Meus estudos foram por muitas frentes. Eu fui levado a um novo estado de experiência. Eu me sentia mais leve, de certa forma, mais livre, porque aquele fardo pesado que eu carregava de saber a verdade não pesava mais sobre mim. Eu me tornei, de certa forma, uma nova pessoa, mais leve comigo mesmo e com os outros. o que era notado por pessoas daquela época. Eu lembro quantos amigos e amigas antigas comemoraram e comentaram sobre essa nova leveza. Eu não tinha mais em mim o peso da verdade. Eu tinha, assim, uma nova excitação com o mundo e com a vida. Uma redescoberta de que eu tinha muito mais a estudar, a compreender e a viver. Que o mundo era essencialmente um grande mistério. Eu estava reconfigurando minha relação comigo mesmo e com o mundo num sentido de uma nova experiência onde havia novamente lugar para os mistérios e as vivências no mundo de forma menos programada e mais aberta para o desconhecido em tudo. De certa forma, um renascimento. Foi em Nietzsche e Foucault e outros que eu encontrei pensadores dos mais úteis para a minha nova experiência de mundo onde não há fechamento do saber ou do viver. saber se tornou para mim uma prática interligada a todas as outras. Eu não consigo mais deixar de me perguntar sobre qualquer forma de saber o conhecimento as seguintes questões. De onde veio um tal conhecimento? Qualquer conhecimento de onde vem? De quais histórias e culturas? A quais práticas estão ligados os conhecimentos? Quem ganha e quem perde voz, liberdade, vida quando certo tipo de saber ou conhecimento é colocado ou legitimado? Como é que tudo que eu penso e faço é resultado de lutas contestações buscas que trazem ao mesmo tempo uma vida melhor para alguns e podem trazer mudanças indesejadas para outros ou na sua própria vida num dado momento algo te faz bem e outro momento te faz mal. Ou seja a vida não é um livro aberto ela é para ser experimentada testada redescoberta a gente não é fixo no tempo a gente pode ter a chance de se tornar ao menos parcialmente outros de nós mesmos e isso é uma grande libertação Nietzsche e Foucault me ensinam a cada dia que a gente é ao mesmo tempo produto e produtor de nossas liberdades e opressões não há ninguém totalmente livre mas isso não quer dizer que a gente é apenas robô programado há espaços de contestação e experimentação nada é fixo quando se fala em cultura e história perceber-se como resultado de histórias de culturas particulares não é negar por completo a individualidade a gente se perceber como resultado de histórias de culturas particulares não é negar por completo a individualidade é perceber que não há individualidade que não opere em resposta a processos coletivos entender quais são os processos históricos que formam nossas formas de agir de pensar de sentir e de ter experiência é fundamental para que a gente se torne mais ativo em nossos processos em nossas vidas não há manual para a vida porém há sim possibilidades que se abrem para quem entende melhor quais manuais técnicas processos já foram tentados e que ainda operam em nossas vidas para quem começa a se aprofundar sobre a sua constituição histórica e cultural e como isso impacta a sua vida e a de outros e é por isso que eu desenvolvo meus trabalhos em torno de Nietzsche e de Foucault na transformação pessoal e ao mesmo tempo social apontada e vivenciada de diferentes formas por muitas pessoas que como eu tiveram esse privilégio de encontrar esses e outros pensadores e pensadoras que pensam ativamente pensam com sangue pensam com a vida no presente eu desenvolvo esse trabalho de fazer vídeos de escrever de ensinar e desenvolvo também processos em grupo porque para mim pensar é sempre um processo coletivo a imersão em Nietzsche e Foucault se dá aqui pelos vídeos mas pode se dar de outras formas também como processo coletivo antes de fazer vídeos eu realizei grupos que eu chamo de imersões em Nietzsche e Foucault onde a gente passa dois dias em conversas de roda onde as pessoas trazem as questões que são importantes para elas e eu trago um pouco do que Nietzsche e Foucault já disseram que se relaciona ao que as pessoas trazem eu convido você a embarcar comigo nesse processo seja através dos vídeos seja em outros processos uma vez que você se aprofunda nesses pensamentos o caminho é somente de ida mas isso não é a própria vida algo que se vive e se faz ao caminhar aqui você não vai encontrar nenhum manual trata-se antes de um relacionamento e cada um ao final é parte da construção desse relacionamento com Nietzsche e Foucault pois o que eu trago aqui é a minha visão e o que na minha vida se tornou importante e eu faço isso porque nos meus anos como professor e como criador da imersão em Nietzsche e Foucault eu vim a constatar que isso tem reverberações e efeitos positivos na vida de outras pessoas que como eu querem se entender melhor e compreender a sociedade na atualidade em que vivem para quem tem coragem e quer mais que apenas verdade para quem quer vida quer um mundo melhor para si e para os outros eu faço o convite dessa imersão em Nietzsche e Foucault acompanhe os vídeos comente pergunte faça da maneira que for melhor para você e ou podemos aí também de outras formas estar pensando ações conjuntas coletivas bom pessoal espero que vocês tenham gostado de ouvir a minha história entendido melhor sobre o que eu estou fazendo aqui com esses vídeos essa imersão em Nietzsche e Foucault onde eu trago as suas questões ao debate eu espero essa troca eu construo os vídeos nessa troca como se fosse uma imersão mesmo uma conversa através de vídeos então comentem perguntem para eu trazer suas questões nos próximos vídeos como foi feito hoje até a próxima quinta